Então vamos lá, falar sobre estrutura da copy, tá? Como é que você planeja uma copy do começo, do meio e do fim? Do começo ao fim, né? Mas passando pelo meio também, que é uma parte extremamente importante. Estou preparando esse vídeo. Recentemente, uma aluna comentou, né? Então, de brincadeira, falou o seguinte, Nathanael, eu tenho três dificuldades na hora de escrever uma carta de vendas. O começo, o meio e o fim. E eu fiz uma publicação no meu Instagram, se você ainda não me acompanha no Instagram, arroba Nathanael Oliveira, falando sobre as três partes. Eu quero explicar um pouco mais sobre cada uma dessas partes. Você vai ver que isso serve como uma estrutura, mas principalmente isso aqui serve como uma espécie de quebra-cabeças. Isso aqui te ajuda a você ter uma noção muito clara do que faz mais sentido no começo de uma carta de vendas, no meio de uma carta de vendas, ou no final de uma carta de vendas. Então vamos começar do começo. O começo de uma carta de vendas, via de regra, tem alguns elementos que você pode utilizar para começar esse texto, ou para começar esse vídeo. Então, por exemplo, perguntas, afirmações, histórias, antecipação, provas. Então você pode começar o seu vídeo de vendas falando, fala, tudo bom? Aqui é fulano, então eu vou usar... Aqui é Nathanael Oliveira. E olha só, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. De 0 a 10, o quanto você se sente pronto para 1, 2, 3, 4? Então você pode começar fazendo uma pergunta, você dá uma quebra de padrão, você leva a pessoa a pensar acerca da pergunta, você leva ela para um outro ponto, e você pode continuar a sua argumentação. Eu fiz um vídeo recentemente, se você procurar aqui no canal, um vídeo onde eu falo sobre a regra de 3. Pergunta, promessa e a oferta. Então você vai entender um pouco mais sobre o poder da pergunta, por isso que eu não vou aprofundar muito. Mas basicamente vocês têm que entender o seguinte, o começo de uma carta de vendas, o leitor, ou a pessoa que está assistindo o teu vídeo, ele está lá naquele momento com uma certa barreira mental, uma certa objeção daquilo que você vai falar. Então o mais importante do começo da tua carta de vendas é gerar esse envolvimento inicial. É não só gerar uma atenção, mas despertar um interesse no teu ouvinte, na pessoa que está lendo o teu texto. E você chama atenção e você gera interesse através desses recursos. Na tela, existe somente esses recursos? Não, existe uma lista enorme. Eu separei alguns principais para te dar uma noção de como que você começa a sua carta de vendas. Perguntas, afirmações, histórias, antecipações e provas. Eu vou usar o exemplo de cada um para você entender como que você pode começar uma carta de vendas. Tá bom? Vamos lá. Eu vou usar o exemplo do meu seminário Business Masterclass, que é um programa que eu tenho oferecido recentemente. E eu vou usar o exemplo de como é que eu posso começar cartas de vendas diferentes. E aí você vai entender que eu também posso fazer isso como uma espécie de estrutura, uma espécie de roteiro. Eu posso começar a fazer uma pergunta, depois eu posso fazer uma afirmação, depois eu posso fazer uma história, depois uma antecipação, coloco uma prova. Vamos lá? Então ficarei mais ou menos assim. Fala galera, beleza? Aqui é o Nathanael Oliveira, olha só. Eu vou te fazer uma pergunta agora, é uma pergunta muito importante. Quero que você pare para prestar atenção nessa pergunta e me responda com toda sinceridade. De 0 a 10, o quanto que você sente hoje que você tem uma empresa estruturada e pronta para crescer? Se você respondeu 0, fica tranquilo, tem jeito. Se você respondeu, não é 0, 5. Fica tranquilo, dá para a gente melhorar isso. Mas se você respondeu 10, parabéns. É raro que alguém fale isso. Mas se você não falou nem 10, nem 9, e você realmente sente que você precisa ir para um próximo nível, quando o assunto é estruturar o teu negócio, eu quero te dizer algo muito importante. Afirmação. O segredo para você escalar as tuas vendas está em você ter uma clareza muito maior da tua estratégia empresarial. Vou repetir. O segredo para você escalar as suas vendas vem de uma clareza, de uma decisão, de uma estratégia empresarial. Ou seja, eu fiz uma afirmação. O segredo da escala nas suas vendas vem de uma clareza da sua estratégia empresarial. Então, é uma afirmação. Vamos inverter essa ordem para ver como é que essa cópia ficaria. Então, eu poderia começar essa cópia. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Nathanael Oliveira. Olha só. Eu quero que você preste muita atenção em algo que eu tenho para dizer agora. O segredo da escala nas suas vendas vem de uma clareza da sua estratégia empresarial. O segredo da escala nas suas vendas vem da clareza na sua estratégia empresarial. Eu vou explicar essas frases nos mínimos detalhes. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. De 0 a 10, o quanto que você sente que a tua estratégia hoje, que a sua empresa está pronta hoje para o crescimento? Viu como é que eu posso mudar os elementos? Eu posso fazer uma continuidade? Então, vamos continuar. Eu posso entrar com uma história. Antes de aprofundar, deixa eu te contar uma história rápida. Recentemente, eu conversei com uma empresária que ela está faturando muitíssimo bem, mais do que ela jamais faturou. Só que ela falou o seguinte, Nathanael, eu não sei até quando eu consigo aguentar nessa rotina, porque tudo está nas minhas costas. A minha equipe ainda não está treinada, a minha equipe ainda não tem clareza do que fazer, eu tenho que me mover em tudo e eu não vou aguentar esse ritmo. A minha empresa, sim, está vendendo muito bem, mas a minha estrutura de negócio está uma bagunça. Eu não sei o quanto que eu vou continuar isso. E sabe por que isso acontece? Porque mesmo quando você consegue escalar suas vendas, se você não tiver uma estrutura e uma estratégia empresária bem definida, você não consegue manter essas vendas. E muitas vezes, a queda nas vendas de uma empresa que vendeu muito, é muito mais perigosa daquela empresa que está precisando aumentar suas vendas. Então, fiz mais uma afirmação dentro de uma história. E aí eu posso entrar com antecipação. O que eu vou te mostrar agora, na minha opinião, é a estratégia mais poderosa que existe para você de uma vez só corrigir a sua estratégia e trabalhar com as suas vendas. Então eu posso colocar uma antecipação. Prova. O elemento de prova pode ser desde dar uma olhada nesse resultado ou mesmo apresentar um material. Então, por exemplo, se você prestar atenção em como eu comecei esse vídeo, eu comecei esse vídeo com uma prova. Prova é você mostrar de maneira tangível para a pessoa aquilo que você vai ensinar. Então eu falei, gente, eu vou mostrar para vocês, começo, meio e fim. Eu vou mostrar para vocês um processo que vai facilitar a sua escrita na carta de vendas. Então prova pode ser mostrar alguma coisa. Pegou aí? Então, você pode começar com uma afirmação, com uma pergunta, com uma história, com antecipação e fecha com uma prova. E o mais interessante aqui nesse caso é que você pode usar isso como estrutura. Então você pode começar a fazer uma afirmação, depois você faz uma pergunta, conta uma história, antecipa, joga uma prova. Ou você pode começar com uma prova, faz uma pergunta, conta uma história, você pode brincar com esses elementos. O mais importante, obviamente, é que você domine cada um desses elementos. Então esse é o começo da carta de vendas. Ali os primeiros minutos do vídeo ou as primeiras frases do texto. Você começa ali trabalhando esses elementos. no meio da carta de vendas o que faz mais sentido, ou seja, a carta fica mais dinâmica, o vídeo fica mais dinâmico, é quando você entra na parte problema-solução. Principalmente problema-solução. Então problema-solução é geralmente quando você faz a promessa. Então, por exemplo. Beleza, galera. Então é isso. Você precisa entender como que você cuida da sua estratégia empresarial. Se você fizer isso, você vai vender muito mais. Agora você deve estar se perguntando, tá, Tânia, mas eu preciso vender de maneira urgente. Não dá tempo de estruturar o meu negócio. Dá tempo de organizar o meu negócio. Tem alguma coisa que eu possa fazer que ao mesmo tempo que eu estou organizando, eu estou vendendo mais? A resposta é sim. Eu vou te explicar exatamente agora como que faz isso. Ou seja, eu apresentei um problema. Eu preciso vender e eu preciso organizar. Qual que é o trabalho primeiro? Faz os dois no mesmo tempo. Como? Deixa eu te mostrar como é que faz isso. E aí vem a revelação. Aqui está o que eu descobri. Eu descobri que quando você cria uma rotina para o teu negócio, ao mesmo tempo você gera organização e você gera vendas. O grande segredo é você descobrir, é você ter clareza de qual que é a estratégia perfeita para você, para o seu negócio, para o seu mercado, para o seu produto. O grande problema é que a maioria dos empresários estão tentando fazer as mesmas coisas, como se todas as empresas fossem iguais. Como se todos os produtos atendessem exatamente o mesmo mercado. E isso não é verdade. E o que eu vou te mostrar agora é o passo a passo para isso. Então aqui vem problema, solução, revelação e uma promessa de passo a passo. E agora eu posso começar com o passo a passo. Então na carta de vendas eu posso colocar elementos de pilares, eu posso colocar três coisas que você precisa entender, os erros que as pessoas cometem. Então no meio da carta de vendas é o momento perfeito para você criar desejo. Então nesse momento aqui eu estou criando desejo na solução, que obviamente vai levar para o meu produto. E aí por exemplo, deixa eu te mostrar o caso de uma pessoa que usou essa estratégia que eu vou apresentar para vocês. eu não estou falando do produto ainda. Eu estou falando da solução. O produto ainda vai aparecer. Então eu posso colocar uma prova social. Olha que essa pessoa que usou esse método que eu estou ensinando. Nossa, quando eu assisti o vídeo do Nathanael falando sobre essa estratégia, quando eu participei do programa do Nathanael, ele mostrou lá como é que funcionava a estratégia, eu coloquei em prática e já está me dando muito mais resultado. Bom, agora que você entendeu, aí eu posso dar uma visão geral. E aí vem a apresentação oficial. O que é a apresentação oficial? No meio do vídeo você pode chegar... Ah, a propósito, deixa eu me apresentar melhor para você. Aqui é o Nathanael Oliveira, eu sou computador da Marketing Digital e da Make Sales Daily. Eu sou especialista em vender todos os dias, sou autor de mais de 5 livros do Best Seller da Amazon. A minha especialidade é em criar estratégias para gerar vendas todos os dias. Hoje eu ajudo empresários que querem previsibilidade, que querem mais lucro, querem mais faturamento, querem uma estrutura enxuta, porém altamente poderosa. Então agora eu posso me apresentar. Algumas pessoas começam a carta de vendas, Oi, aqui é fulano, eu sou isso, eu sou isso, não, calma. Melhor momento para você jogar uma apresentação oficial, jogar elementos de autoridade no meio da sua carta de vendas, no meio do seu vídeo. Por quê? Porque agora a pessoa já está envolvida, ela já está interessada, ela já está desejando, você já conversou com ela, você já apresentou problema, você já apresentou soluções. Agora ela está muito mais disposta a ouvir aquilo que você tem para dizer. Agora ela está muito mais preparada para isso. Então esse é o momento. E aí você pode entrar com outras histórias. Bom, deixa eu te contar uma história. E aí entra com uma história. E aí você pode começar a fazer promessas. Então assim, a partir de agora, eu quero que você entenda é promessa, 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 promessa. E a promessa é a melhor maneira de você fazer a virada para a parte final da carta de vendas. Onde você faz uma promessa e você começa a antecipar. Bom, agora eu vou te mostrar o que eu preparei para você. Agora eu vou te mostrar o programa que eu montei. Como que ele funciona? Quais são os bastidores? Quais são os módulos? Como é que você vai participar? O que é que você vai receber? O que é que você vai ter acesso? Mas eu quero dizer algo importante. Eu liberei algo inédito que não vai durar muito tempo. Então se você for decidir, você tem que decidir rápido. Agora. Antes de falar do programa, deixa eu falar quais são os bônus que eu preparei. Aí você está empilhando, pressão, colocando os elementos. E aí entra a apresentação oficial do produto. Bom, o programa é Seminário Business Masterclass. Deixa eu explicar como é que ele funciona. Ele vai ser três dias. Vai ser assim. Vai ser assado. Mas olha só. Eu liberei o primeiro lote. Está com 50% off. Você vai ganhar uns três dias. Você ainda vai ter a chance disso. Eu posso colocar o elemento de escassez. Mas não vai durar muito tempo. Posso colocar uma outra prova social. Olha esse exemplo aqui desse aluno. Olha esse exemplo dessa pessoa. Olha esse exemplo disso, disso, disso. Posso entrar com promessa. Posso colocar a prova. Posso colocar elementos do que vai ser apresentado no programa, no produto, no serviço, enfim. Depende do que você vai vender. Faça uma nova chamada de ação. Bom, é isso. Se você quer comprar, está aqui o link. Faça um resumo geral. O final da carta de vendas, o final de um vídeo de vendas, é perfeito para você fazer um resumo geral. Por exemplo, beleza, galera. É isso. Eu mostrei um dos processos para você escrever para vender todos os dias. E isso aqui é um processo de negócios. Por quê? Porque quando você pega um processo desse, imagina que você pega esse processo e você treina a tua equipe e o teu time com isso aqui. Quantos processos a tua equipe tem? Quantos manuais a tua equipe tem, a tua empresa tem? Por isso que muitas vezes você não consegue se organizar. Porque você não tem processo, porque você não tem estrutura, porque você não sabe o que é para fazer, você não sabe o que é para trabalhar. Então, ou você cria processos ou simplesmente a tua empresa vai ficar perdida. Todo mundo vai ficar perdido, você não consegue avançar. E é exatamente por isso que eu criei o seminário Business Masterclass. Está aqui o link, compra agora. Então, eu posso fazer uma chamada de ação final depois do resumo geral. Beleza? Então, começo da carta de venda, os elementos que você pode trabalhar, meio da carta de vendas, os elementos que você pode trabalhar e o final da carta de vendas no momento da oferta, da antecipação, da urgência da prova. Nathanael, eu quero saber os bastidores. Como é que eu faço uma antecipação? Quais são os exemplos de urgência que eu posso criar? Como que eu apresento um bônus? Como é que eu faço a apresentação oficial do meu produto? Quais são os tipos de escassez que eu posso fazer? Qual é a melhor maneira de coletar a prova social? Qual é a melhor maneira de apresentar uma prova social? Como que eu crio afirmações para o meu negócio? Como que eu mostro uma prova? O que eu escolho? Como é que você monta cada um desses elementos? Isso deve estar no teu plano empresarial. Na definição do teu plano empresarial. Isso que é estratégia de negócios, o que vem por trás dessa copy. Não é só copy. Tem muitos copywriters que vão escrever e eles ficam fazendo promessas que não tem um alinhamento perfeito com a mensagem de negócios, com o mercado, com a lacuna que a empresa quer ocupar. Por isso que o empresário precisa entender esse processo para treinar a equipe, para ajudar a equipe. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês no seminário Business Masterclass. Eu vou te mostrar do começo ao fim como que você estrutura a tua empresa para vender todos os dias. Como é que você organiza a rotina, como é que você organiza a estrutura, como que você prepara o teu negócio para vender todos os dias. Vai ser um seminário completo, vai ser três dias intensos onde você vai ter a oportunidade de de verdade estruturar o teu negócio para vender todos os dias na internet. Treinar a tua equipe, definir rotinas, definir metas, planejar para crescer de verdade. O link vai estar aqui na descrição para você garantir o teu vago, para você fazer parte desse programa que vai ser um divisor de águas no teu negócio. Eu tenho certeza que vai transformar um negócio de muitos empreendedores no Brasil que muitas vezes, nesse momento agora, estão perdidos porque eles ficam estudando sobre tráfego, sobre copy, sobre funil, sobre campanhas, mas eles não param. para pensar sobre negócios. E é exatamente o que esse seminário vai fazer para você. Combinado? Então é isso. O link está aí abaixo, garante a tua vaga e eu te vejo no Seminário Business Masterclass. Gostou desse papo? Gostou desse formato de conteúdo? Deixe teu comentário, deixe teu like, compartilhe com teus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau e fui!